DJ Rodrigo Campos e o clube do som automotivo apresenta a versão dois mil e onze da Montana que balança o Rio Grande do Sul Montana do tio Ivo volume dois com tudo que você quer ouvir e agora lançando em primeira mão para todo o Brasil os novos alto-falantes de doze Selenium MB quatro mil os alto-falantes que vieram para revolucionar o mercado uma pareceria DJ Rodrigo Campos e Montana do tio Ivo a festa começou e não quer mais parar sinta a partida da nova Montana do tio Ivo Alô meu povo aqui quem fala é Dr. Silva e esta é minha nova canção Amor Proibido exclusiva no CD da Montana do tio Ivo volume dois com a produção do meu amigo DJ Rodrigo Campos o melhor DJ do Brasil Não dá pra negar te amo demais eu tô cansado de disfarçar longe de mim hoje você está mas te prometo que vai passar Amor Proibido Amor Proibido Amor Proibido Amor Proibido Amor Proibido Tô na Montana Amor Proibido 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 E o bom é só com você Preciso encarar, eu sei vai doer Porque aliança quem usa é você Machucar e só humilhar Verá que ele só te faz chorar Por favor, errado eu sei Amor proibido, eu quero você Amor proibido, a noite inteira Amor proibido, a noite inteira Tô na Montana É do tio Igor Tô na Montana Deixei pra trás tudo o que sonhei Porque sonho bom é só com você Preciso encarar, eu sei vai doer Porque aliança quem usa é você Machucar e só humilhar Verá que ele só te faz chorar Por favor, errado eu sei Amor proibido, eu quero você Amor proibido, a noite inteira Amor proibido, a noite inteira Ô, ô 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 Oh oh oh, é do tio Ivo Oh 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 oh, tô na montana Oh 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 oh, é do tio Ivo Vai no chão, vai no chão Essa mina é atrevida, canta e dança no chuveiro Quando vai pro baile punk, pensa que está no banheiro E ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, levanta no ar e vem Batendo o pé firme no chão, te chama pra dançar também Ela pega o sabonete, joga os braços para o ar Debolando, vem rodando, mas não para de dançar E ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Essa mina é atrevida, canta e dança no chuveiro Quando vai pro baile punk, pensa que está no banheiro E ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, levanta no ar e vem Batendo o pé firme no chão, te chama pra dançar também Ela pega o sabonete, joga os braços para o ar Debolando, vem rodando, mas não para de dançar E ela pega o sabonete, faz uma espuma na mão Esfrega, esfrega no corpinho, escorregou, caiu no chão No chão, no chão, no chão, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Nosso ritmo é esse aqui, ó Montana, do tio Evo, volume 2 Vai no chão, vai no chão Pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Nosso ritmo é esse aqui, ó Vai no chão, vai no chão Pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Nosso ritmo é esse aqui, ó Vem um pouco inocente, essa gata é animada, ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Vem um pouco inocente, essa gata é animada, ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Ela fica maluca quando toca o pancadão, no pagode na minha rua, ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua, ela desce até o chão Ela é danada, ela é esperta Jair da Rocha lança, lança, lança A minha amiga Jéssica, Jéssica, Jéssica DJ Rodrigo Campos A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca Mão na cabeça, vai até o chão Dedinho na boca, vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão Chão, 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 chão Cara de danada vai até o chão Mão no joelho vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão Chão, 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 chão Montana do Tio Ivo Volume 2 Aí ó, vou dar o papo, hein É o Rodrigo Campos, compadre Tem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe Ela dá uma rebolada Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela é danada Ela é esperta Jair da Rocha lança Lança, lança A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce, com um dedinho na boca Mão na cabeça, vai até o chão, dedinho na boca, vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão, 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 chão Cara de danada, vai até o chão, mão no joelho, vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão, 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 chão Tô na Montana É do Tio Ivo Tô na Montana É do Tio Ivo Doze horas de prazer Eu doido pra te enlouquecer Mas antes uma perguntinha Tá empinadinha 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 DJ Rodrigo Campos Tô na Montana Doze horas de prazer Eu doido pra te enlouquecer Mas antes uma perguntinha Tá empinadinha Tá empinadinha Finadinha Tá empinadinha Tá empinadinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá empinadinha, 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 tá, tá empinadinha. Está empinadinha, empinadinha, tá, tá, empinadinha. E agora, lançando em primeira mão para todo o Brasil Os novos alto-falantes de 12 Selenium MP4000 Os alto-falantes que vieram para revolucionar o mercado E agora, lançando em primeira mão para todo o Brasil E agora, lançando em primeira mão para todo o Brasil E agora, lançando em primeira mão para todo o Brasil E agora, lançando em primeira mão para todo o Brasil Hoje eu tô cheia de calor, fazer meu perfume pra te excitar Botei a sainha, mostrei a marquinha, raspei minha perna pra você alisar Eu já parei por me ter catra e vou repetir dois todos Ai, negão, tô que tô pegando fogo Ai, negão, tô me botando fogo Vai, valesca, eu vou te dar uma mão Venha apagar teu fogo Vou apagar teu fogo Vou te passar o rodo Loura, tu é gostosa E agora, lançando em primeira mão para todo o Brasil E agora, lançando em primeira mão para todo o Brasil E agora, lançando em primeira mão para todo o Brasil Que você ainda não se meatir Ei, não vi, eu te dou um beijo, sabor chiclete Cidade, não, 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 não Acesse www.clubedosonrs.com E aí, novinha te deu um beijo, um saco ou chiclete Se ficar arrepiado eu te levo pro meu chevette Se motel é o carro hoje ele vai chacoalhar Balança o chevette, tipo o som vamos zoar O chevette tá balançando e o calor tá aumentando A novinha pede mais e os vidros vão embaçando O chevette tá balançando e o calor tá aumentando A novinha pede mais e a suspensão não tá aguentando O chevette tá balançando e o calor tá aumentando A novinha pede mais e os vidros vão embaçando O chevette tá balançando e o calor tá aumentando A novinha pede mais e a suspensão não tá aguentando Aê DJ, solta uma batida funk pra ela descer até o chão Vai, desce Chão, 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 chão Dá um gritinho A novinha que quer um beijo sabor chiclete, vai Aí ó, vou dar o papo, hein É o Rodrigo Campos, compadre Agora Dá um gritinho A novinha que quer conhecer o chevette Canta comigo assim Ei, novinha te dou um beijo sabor chiclete Se ficar arrepiado eu te levo pro meu chevette Se motel é o carro hoje ele vai chacoalhar Balança um chevette, se tu for som vamos zoar Ei, novinha te dou um beijo sabor chiclete Se ficar arrepiado eu te levo pro meu chevette Se motel é o carro hoje ele vai chacoalhar Balança um chevette, se tu for som vamos zoar O chevette tá balançando e o calor tá aumentando A novinha pede mais e os vidros vão embaçando O chevette tá balançando e o calor tá aumentando A novinha pede mais e a suspensão não tá aguentando O chevette tá balançando e o calor tá aumentando A novinha pede mais e os vidros vão embaçando O cheiro já está balançando E o calor está aumentando A novinha pede mais e a suspensão não está aguentando O cheiro já está balançando, balançando, balançando E o calor está aumentando, aumentando, aumentando A novinha pede mais, 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 mais E os vidros não entram assim, assim, assim Uma pareceria, DJ Rodrigo Campos e Montana do Tio Ivo DJ Rodrigo Campos Agora eu tô Au, 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 eu sou o nome do mal Eu vou te fazer gatinha Vou te cobrir com creme chantilly Te lambuz a pontinha Au, 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 eu sou o nome do mal Eu vou te fazer gatinha Vou te cobrir com creme chantilly Te lambuz a pontinha Alô galera, quem está falando é a da Hilton A temporada de caça está aberta Os lobos estão soltos É moçada, essa é minha nova música Logo mal DJ Rodrigo Campos É uma porrada Tô enviando de fome Vão ver o que tem, o que tem, o que tem pra comer Vão ver o cardápio Escolher o que vai ser Sabrina no sushi Jujô com sashimi E anicone Docinho, docinho, docinho Vou no filé mignon Largouste é muito bom Flango assado, ensopado Caviá, só pra esnobar Você é o que você come O que que você come Que lixo você come Come, come, come Mas você é o que você come O que que você come Que lixo você come, come Eu sou bicho homem Au, 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 au Eu sou o novo mal Eu vou te fazer gatinha Vou te cobrir com o creme chantilly De meu bus a pontinha Au, 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 au Eu sou o novo mal Eu vou te fazer gatinha Vou te cobrir com o creme chantilly De meu bus a pontinha Sou lobo mal Sou lobosomem Sou tubarão Eu sou bicho homem Sou lobo mal Sou lobosomem Sou tubarão Eu sou bicho homem Montanha do Tio Ivo Volume 2 Ô tio Você tem fome de que? O que que você quer comer? Você tem fome de que? Ou quem você vai comer? A barbinha no jantar O vinho pra acompanhar Um pra sobremesa Delícia Mas você é o que você come O que que você come Que lixo você come Come, come, come Mas você é o que você come O que que você come Que lixo você come, come Eu sou bicho homem Au, au, au Eu sou o lobo mal Eu vou te fazer gatinha Vou te cobrir com o creme chantilly Te amo, sa, pontinha Au, au, au Eu sou o lobo mal Eu vou te fazer gatinha Vou te cobrir com o creme chantilly Te amo, sa, pontinha Sou lobo mal Sou lobo mal Sou lobo sombem Sou tubarão Eu sou bicho homem Sou lobo mal Sou lobo sombem Sou tubarão Eu sou bicho homem Eu sou o bebo mal A CIDADE NO BRASIL 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 nersom lava DARR Boy QUER E quem ta bem louco dá um louco ta todo mundo louco ta todo mundo louco ta todo mundo louco Eu tô na pista muito louco Eu tô zoando muito louco E o DJ tá muito louco Levanta as mãos pro alto Balança seu pescoço Sou eu Jair da Rocha E tá todo mundo louco Loco Bem louco Loco Bem louco Tá todo mundo louco Bem louco Loco Bem louco Tá todo mundo louco Loco Bem louco Loco Bem louco Tá todo mundo louco Bem louco Loco Bem louco Tá todo mundo louco Bem louco Bem louco Bem louco Bem louco Bem louco Loco Bem louco Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco DJ Rodrigo Campos A festa Não vou não Não vou não Não vou não Quero não Ei Be de lado Ei, no meu fusquinha Vamos sair No moca Em cabeça de galo, venha Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tem duas popozudas, e aí vamo arrastar No Tarumã a gente bota o bicho lá Quem és tu? És boiolão? Tu vai ou não? Vou ou não? Quero ou não? Posso ou não? Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou ou não? Quero ou não? Posso ou não? Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Uma pareceria Figuei Rodrigo Campos e Montana do Tio Ivo Ei, no meu Fusquinha, vamo sair No Oca Shop, alto nível, toca lá E aí, lá em Marli, tem cabeça de galo, venha Vou ou não? Quero ou não? Posso ou não? Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou ou não? Quero ou não? Posso ou não? Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou ou não, quero ou não, posso ou não Minha mulher não deixa não, não vou ou não, quero ou não Vou ou não, quero ou não, posso ou não Minha mulher não deixa não, não vou ou não, quero ou não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Quero não E aí Tenta senta certa Tenta senta certa Agora vai Tenta senta certa Vai E aí Tenta senta certa Tenta senta certa Senta, senta, senta Montana do time A pretinha tá que tá Ela tá que tá Ela tá que tá A doidinha pra can Doidinha pra uuuh Doidinha pra uuuh E a moreninha como é que ela tá E a moreninha como é que ela tá Tá quem tá, quem tá, quem tá Tá quem tá, quem tá, quem tá Tá quem tá, quem tá, quem tá Outra coisa que tá Tá quem tá, quem tá, quem tá, quem tá Tá quem tá, quem tá, quem tá Toda lourinha, toda rosinha Foi a taquita, foi a taquita Foi a coisinha pra taquita Ai ó, vou dar o papo hein É o Rodrigo Campos, compadre Foi a taquita, foi a taquita Foi a taquita, foi a taquita Como é que ela ta Taquita, taquita, taquita Outra coisinha pra taquita Uma pareceria PJ Rodrigo Campos e Montana do Tio Ivo Taquita, taquita Agora vai Devo, devo, devo Devo, devo Devo, devo Eu percebi que mentia quando dizia que me amava Enquanto tanto te queria você só me enrolava Trapa, se eu me enganou, você só me iludiu Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu Tchau, tchau, cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau, tchau Tchau, cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Eu percebi que mentia quando dizia que me amava Enquanto tanto te queria você só me enrolava Trapa, se eu me enganou, você só me iludiu Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu Tchau, tchau, cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau, tchau Tchau, eu me cansei de você, tchau, tchau, eu quero te ver, eu sou Greg Tchau, tchau, não vou te dar mais moral, vai, vai, sai fora, tchau, tchau. Tchau, 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 eu me vejo na frente, tchau, tchau, não vou te dar mais moral, vai, 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 vai. Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau, tchau Tchau, me cansei de você, eu quero te ver sofrer, tchau Só não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Simply the best DJ of Brazil DJ Rodrigo Campos Dona, Dona Te quero tanto, ninguém beija Dizem que você não é legal pra mim Você fuma, bebe cerveja E é muito diferente de mim E além de tudo, tem todo mundo Você já saiu sem escolher E o passado é tão escuro Tenho um arco e medo de mexer Mas a minha cabeça pensa diferente Pois quem não tem passado não me dá presente No meu futuro eu quero mandar O que é que o povo tinha que falar Se prometeu, se prometeu O povo se meteu na nossa vida Se prometeu, se prometeu E agora só tem contas escondidas Se prometeu, se prometeu O povo se meteu na nossa vida Se prometeu, se prometeu E agora só tem contas escondidas J. Rodrigo Campos Te quero tanto, ninguém beija Dizem que você não é legal pra mim Você fuma, bebe cerveja E é muito diferente de mim E além de tudo, tem todo mundo Você já saiu sem escolher O que é que o passado é tão escuro Tenho um arco e medo de mexer Mas a minha cabeça pensa diferente Pois quem não tem passado não me dá presente No meu futuro eu quero mandar O que é que o povo tinha que falar Se prometeu, se prometeu O povo se meteu na nossa vida Se prometeu, se prometeu E agora só tem contas escondidas Se prometeu, se prometeu O povo se meteu na nossa vida Se prometeu, se prometeu E agora só tem contas escondidas E agora só tem contas escondidas Se prometeu, se prometeu O povo se meteu na nossa vida Se prometeu, se prometeu E agora só tem contas escondidas Se prometeu, se prometeu Se prometeu, se prometeu DJ Rodrigo Campos Montanha do Chilio Boa Montanha do Chilio Boa Montanha do Chilio Boa Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Hoje eu tô facinha e não tô de brincadeira Quero ver quem vai fazer eu delirar a noite inteira Delirar gostoso, sentindo muito prazer Quero ver quem é capaz de me fazer loucura ser A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca Jéssica Desce pro DJ, desce, desce pro DJ Desce pro DJ, mulher é a tua vez Então desce pro DJ, desce, desce pro DJ Desce pro DJ, mulher é a tua vez Meu nome é valente, que o apelido é quero dar Ai que vontade louca, ai que vontade louca 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 Acesse www.clubedossomrs.com Não quer sucessagem, buqui, buqui, rela, rela Taca a cachaça, que ela libera Não dá nada de Weaver com tudo que você quer ouvir Não dá nada de Weaver com tudo que você quer ouvir Ai que vontade louca, ai que vontade louca E pega pra mim, ou que pega pra mim Taca a cachaça, que ela libera Taca a cachaça, que ela libera E aí DJ Rodrigo Campos Não quer sucessagem, buqui, buqui, rela, rela Taca a cachaça, que ela libera Ai DJ Rodrigo Campos Chica, Lig, Chica, Down, Tence, Tence, se me faque Chica, Lig, Chica, Down, Vem que vem, vem balançar Chica, Lig, Chica, Down, Tence, Tence, se me faque Chica, Lig, Chica, Down, Vem que vem, vem balançar Bum, batatum, vai balançando o fugu Bum, batatum, vai balançando o fugu Te pego, novinha Te dou beijo na boca Hoje o clima tá quente Eu vou te deixar bem louca Se ela faz jogo duro, não se desespera Taca a cachaça, que ela libera Não quer sucessagem, buqui, buqui, rela, rela Taca a cachaça, que ela libera Sou as mulheres solteiras, pro alto, joga o dedinho Vou te pegar pra mim 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 Taca a cachaça, que ela libera Taca a cachaça, que ela libera E aí, DJ Rodrigo Campos Não quer sucessagem, buqui, buqui, rela, rela Taca a cachaça, que ela libera Montana do tio Ivo Tem gatinha, vou botar Tem gatinha, vou botar Surra de peruque, nada Vou é mesmo te rachar Coitadinho de você Vou é mesmo te rachar Coitadinho de você Vou é mesmo te rachar Coitadinho de você Tem gatinha, vou botar Tem gatinha, vou botar Surra de peruque, nada Vou é mesmo te rachar Coitadinho de você Quero ver tu aguentar Surra de bunda na cara É que você vai ganhar Coitadinho de você Quero ver tu aguentar Surra de bunda na cara É que você vai ganhar Se eu te pego, eu te acabo Nem adianta duvidar Se você é isso tudo, mulher Pro motel vou te levar Ai Ai DJ Rodrigo Campos Ai 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 De noite tu me liga E a gente se encontra Porque a nossa noite Vai ser na cama redonda O teto tem espelho Cilidromassagem O uísque Red Bull vai ter bagunça e sacanagem Aí alguém te liga e diz que não é importante Tane-se o mundo Porque eu sou seu amante Tane-se o mundo Porque eu sou seu amante Tane-se o mundo De noite tu me liga E a gente se encontra Porque a nossa noite Vai ser na cama redonda O teto tem espelho Cilidromassagem O uísque Red Bull vai ter bagunça e sacanagem Aí alguém te liga e diz que não é importante Tane-se o mundo Porque eu sou seu amante Tane-se o mundo Porque eu sou seu amante Uma pareceria PJ Rodrigo Campos E Montana do Tio Ivo Porque eu sou seu amante De noite tu me liga E a gente se encontra E a gente se encontra Porque a nossa noite Vai ser na cama redonda O teto tem espelho Cilidromassagem O uísque Red Bull vai ter bagunça e sacanagem Aí alguém te liga e diz que não é importante Tane-se o mundo Porque eu sou seu amante Tane-se o mundo Porque eu sou seu amante Tane-se o mundo De noite tu me liga E a gente se encontra Porque a nossa noite Vai ser na cama redonda No teto tem espelho Cilidromassagem O uísque Red Bull vai ter bagunça e sacanagem Aí alguém te liga e diz que não é importante Tane-se o mundo Montana do Tio Ivo Com tudo que você quer ouvir E agora Lançando em primeira mão para todo o Brasil Os novos alto-falantes de doze Selenium MB-4000 Os alto-falantes que vieram para revolucionar o mercado E aí mulherada Eu vou perguntar E vocês vão responder Boca luz DJ Rodrigo Campos O estilo maduquismo Eu puxo o seu cabelo Eu puxo o seu cabelo De dor só tapa na cara E tu me olha pelo espelho Jogo o seu burrão Do alto Eu vou só com a compressão Ui, ui Vem negão Vem negão Vem negão Delícia Vem negão 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 Vem negão, vem negão, delícia Vem negão, vem negão, vem negão, vem negão Bacalão Diz pra mim o que tu quer, eu quero erosia Diz pra mim o que tu quer, eu quero erosia Diz pra mim o que tu quer, eu quero erosia Diz pra mim o que tu quer, eu quero erosia Eu quero eosia Eu quero eosia Eu quero eosia Eu quero eosia I touch your body, I touch your soul I touch your body, I touch your soul I touch your body, I touch your soul I touch your soul Montana, do seu oivo And I wanna fall in love I touch your body, I touch your soul I touch your dick, and I wanna fall in love I touch your body, I touch your soul I touch your dick, and I wanna fall in love I touch your body, 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 I touch your música? DJ Rodrigo Campos faz a galera vibrar. Foram tantos sucessos desse DJ. DJ Rodrigo Campos. E você pode baixar todos os novos CDs no site www.djrodregocampos.com.br O DJ que conquistou o Brasil. www.djrodregocampos.com.br E o DJ Rodrigo Campos.